Tá alinhada, galera Eita pira, é grande Rapaz, olha isso, galera Cê tá doido, moço Vamos tirar, vamos tirar o bicho, tá vindo rodando Tá alinhada de mão, galera Olha o tamanho da rodela, galera Olha isso, é pacu, cara No piau, olha o tamanho do pacu Cê tá doido, galera Olha o tamanho disso Vem cá, vem cá, bicho Tá na mão, galera Olha o tamanho da rodela, bicho Coisa linda Cê tá doido Deixa eu virar a câmera Olha isso aí, galera É pacu, viu Olha aí Cê tá doido E não vai pra água, não Esse aqui vai pro frito Vou soltar, vamos pegar mais, se Deus quiser Vai pro óleo, galera Esse aqui vai pro óleo Vambora, vamos pegar mais É no YouTube Já segue lá, hein, galera Se não é inscrito Se não é inscrito, se inscreve Deixe seu like Ativa o sininho pra tá recebendo notificação Tá acompanhando nossos vídeos Valeu Aí, galera Aqui é rondona, moço Olha lá Companheiro de peste Tá lá longe Mas tá pegando também Valeu Vamos pegar mais E aí E aí A CIDADE NO BRASIL